Música Vini, Vini, dá desculpa aí, Vini Vini, desce um pouquinho aí, desce aí Vini, vamo lá, segundo quadro aí, Liviera, fica aí Galera, Vinicius Liviera, mais um piloto da quadrilha saúda pra vocês Vini, fala o quê pra galera aí Na verdade, desculpa-se, não é o que você gosta, mas na espada de acesa Vai melhorar e cuida com as rodas E assim, ó, é pai e filho, hein O maluco é o filho, o pai tá consciente Vem aí, Vini, Vini, o que que achou dessa experiência nova? Carrega, tá bem que você tá Dá uma noção então de amanhã Vamos derrete, Vini, Vini, derrete a chave mesmo Vini, Vini, tá lançado Aqui é no meio, sério, vai lá então Vai ter que ser Cuidado Vai ter que ser Vini, vai ter que ser Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.